Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para finalizar a parte 3 do vídeo Compras de Supermercado que fiz com a durabilidade de 6 meses com alimentos essenciais. Lembrando que os produtos de limpeza e esse vídeo de hoje que são lanches, eu vou precisar repor essas duas categorias, já que eu não faço compra grande de lanche porque são produtos que vencem muito rápido. É muito importante na hora de comprar alimentos para criança, produtos gelados, frios, principalmente a base de leite, ter sempre esse cuidado de olhar a data de validade, já que eles não duram muito tempo, então às vezes demora um pouquinho no mercado e quando a gente vai comprar já está vencendo, então todo cuidado é pouco. Geralmente eu não faço estoques de alimentos desse tipo porque tem pouca durabilidade e eu quero evitar danos à saúde. Então gente, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Vou começar pelos iogurte. Aqui eu trouxe duas bebidas lá que já gostiam. Esse lanchinho é um dos prediletos da minha filha Evelyn. Desde pequenininha ela amava por causa dessas bolinhas que ajudavam a criança a ficar super ansiosa pelo lanchinho e comia tudo. E até hoje ela ama. Então eu trouxe essa bebida para ela experimentar, gente. É a primeira vez que ela vai tomar esse lanchinho, mas até hoje ela nunca comeu. E já que minha filha Evelyn gosta tanto, é bem capaz dela também amar, só por causa das bolinhas coloridas que chama muito a atenção. E também ele não é muito barato, né gente? Não tem como trazer muito. Cada um desse custou R$ 2,79. Muito caro. Aqui na minha cidade é mais caro ainda. Então os dois ficou por R$ 5,58. Agora vocês não imaginam que delícia é esse eogurte Frutap. Ele vem com camadinhas de frutas que é muito saboroso. É uma pena que eu só trouxe duas unidades dessa marca. E ele custou R$ 1,69 cada. Ficou os dois por R$ 3,38. E olha gente, como a gente vê o fundo. Chega, fica com fundo cheio de calda do morango. Irresistível. E é uma delícia mesmo. Trouxe aqui também esse iogurte Itambé, que custou R$ 1,29 cada. Então eu trouxe seis unidades. Cada potinho vem com essa embalagem bem fininha, gente. Que a Helen consegue tomar tudo sem desperdício. Ela segura apenas com uma mãozinha e fica muito fácil dela tomar. Por isso que eu gosto de trazer ele pra casa. Porque a Helenzinha come tudo, 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 tudo. E não tem dificuldade para tomar. Não precisa de canudinho, não precisa de nada. Ela vira já diretamente na boca. Aí eu dei uma variada nos sabores. E trouxe de três de maracujá, que é um sabor irresistível. Trouxe dois de frutas vermelhas, que também é maravilhoso. E mais dois de mamão com laranja. Não está tudo aqui, gente, porque as meninas já tomaram. Comprei, gente, mais iogurte, que vem com pedacinhos de fruta. Porém, de outra marca, que foi dessa vez a marca Batavo. Muito gostoso também. Porém, os pedacinhos são mais miudinhos, né? O de ameixa mesmo, quase que a gente não vê os pedacinhos. Mas o de morango tem, sim, vários pedacinhos dentro. Só que pedacinhos menores. Cada unidade custou R$2,10. Então, eu trouxe seis no total. Ele é dez vezes mais fruta. E vem com vários pedacinhos de frutas dentro. Porém, pedacinhos menores. Aí veio também o sabor ameixa. Porém, é sem corantes. E o pote é bem maior. Ele vem com 170 gramas. E também foi mais caro um pouco. R$1,79 a unidade. Então, eu trouxe quatro dele. Que custou no total R$7,16. Aí, comprei também dois pacotes de chocolate em pó. De 300 gramas cada. Esse é o chocolate, ou três corações. E custou R$3,69 cada. Os dois ficam por R$7,38. É um alimento também muito útil na casa que tem criança. Para fazer bolos, para fazer doces, sobremesas, chocolate quente. Uma maravilha. Trouxe também, gente, esses bombons da Garoto. Para preencher um pote decorativo que tem aqui no armário. Que está vazio, que fica na cozinha. Aí, esse pacote serenata de amor da Garoto. Custou R$23,90. Trouxe esse lanchinho, que minhas filhas são fãs. Que é uma sobremesa láctea cremosa de sabor de chocolate da Nestlé, gente. Elas amam. É o chandelle. Cada caixinha dessa possui duas embalagens de 360 gramas cada, né? E cada embalagem dessa vem com oito potinhos no total. Então, cada unidade custou R$10,90. Ficou as duas por R$21,80. Só trouxe duas unidades porque também, gente, não. É um lanchinho muito barato. Apesar que o preço saiu bem em conta em relação à minha cidade. Aqui um chandelle desse que custa R$2,50. Apenas um potinho. Enquanto eu comprei as oito unidades por R$10,90. Então, saiu bem em conta. O preço é muito bom. Comprei também duas embalagens de iogurte Neston com seis unidades caras da Nestlé. Três cereais de 500 gramas a R$3,69. Então, as duas ficou por R$7,38, gente. Muito barato. Achei com preço muito bacana. Achei super baratinho e é muito gostoso, gente. É bem consistente. Minhas filhas adoram. Saboroso. Muito saboroso mesmo. Veio também uma manteiga comum da vaca de 500 gramas e custou R$10,00. Só trouxe uma porque aqui a gente praticamente não consome macarina e manteiga. Pouquíssimas vezes a gente usa. E olha o que eu trouxe aqui também, gente. Esses biscoitinhos de cebola e salsa que são deliciosos. Ele é da Marilã Pit Stop. E vocês não imaginam o sabor incrível que tem esses biscoitinhos. E o mais legal é que eles são assados. Eles não são fritos, não. Aí veio cinco pacotinhos, né? A R$2,00 e R$19,00 cada ficou por R$10,95. Eu queria trazer mais, gente. Porém, minha filha Évra, ela não deixou. Ela foi fazer essas compras comigo. Só que ela adora economizar, né? Puxou o pai, né? Aí ela ficou toda hora no meu ouvido. Mãinha, não exagera. Mãinha, não exagera. Já tá bom. A conta vai ficar alta. Né? É um Deus que não sacuda. Ela sempre controla os meus gastos. Sempre. Ela gosta de ficar controlando os meus gastos. Como se o dinheiro fosse do bolso dela, né? Mas é assim mesmo, né? Teve a quem puxar. Tive que trazer também duas embalagens de presunto de 500 gramas cada fatiado pra fazer sanduíches. Não trouxe mais porque eu não conheço essa marca. Custou R$11,90 cada. Ficou dois por R$23,80. E veio também o queijo mussarela que não podia faltar. Esse é da marca Soberano. Então, essa embalagem fechada a gente tem 4,172 gramas e custou R$137,26. Então, o quilo saiu por R$32,90. Queijo é uma das coisas que mais consumo, gente, aqui em casa. Uso muito. Principalmente quando se tem criança, né? Em casa, a gente tem que investir em queijo. Porque a gente usa bastante pra fazer um prato diferente, pra fazer lanches diferentes, né? Que não pode faltar. Mas o queijo, gente? Subiu muito, muito mesmo. Essa marca aqui, Soberano, foi a que eu encontrei que estava com preço, assim, bem mais em conta. E não podia voltar para casa sem o queijo. Ele é a matéria-prima da pizza, gente. E aqui em casa, rola a pizza sempre. Todo mundo aqui é fã. Pizza pra gente é motivo de comemoração. E aí, né? Volta pra casa, pra lá finalizar. Comprei, gente, esse pacotinho de beijú de tapioca com goiabada. Que custou R$10,00. Já é um costume que eu já botei de voltar pra casa e ter que parar na estrada pra fazer, comprar essas bobagens. Bom, gente, agora eu vou falar o total desses produtos aqui, desses alimentos para lanche. Que custou, gente, num total, só essa parte aqui de lanche, custou R$276,86. Lembrando, assim, que são alimentos que não têm muita durabilidade e por isso que eu trouxe em poucas quantidades. Mas quando se trata de lanche, gente, realmente é um pouco mais caro. Aliás, tudo que é voltado para criança, voltado para esse público infantil, geralmente, tudo é mais caro. Mas a gente não pode faltar. Então, assim, como minhas compras que eu fiz, tanto de limpeza e de alimentação dessa vez, foi longa com a duração de seis meses. Então, o lanche, com certeza, eu vou ter que repor, porque aqui dura muito pouco tempo. E lanche, a gente não pode investir em uma quantidade grande, porque a data de validade, gente, é muito rápida, é muito próxima. Então, não pode investir muito, porque alimentos derivados do leite estraga muito rápido, né? E aí, pode provocar uma infecção intestinal na criança e outros problemas maiores. Então, vamos evitar. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe o link para ajudar aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, está esperando o quê? Se inscreva, ative o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique todos com Deus. Fui!